Fala galera, beleza? Jotinho aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu trouxe aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga XYZ A série de Pokémon Dark, que tá atento aqui no canal com diversos Youtubers O canal da galera tá aí na descrição, passa lá no canal dos participantes E pessoal, hoje temos aqui mais um episódio, mano, depois de acontecimentos tristes aqui nessa série Que eu sou o assassino de lendários E eu matei vários lendários, que eu matei um mil, que eu matei tudo, mano Que eu sou o assassino da série, tá ligado? A galera tá até zoando que eu vou pegar o lugar do Montalvão de assassino de lendários E eu acho que eu também vai acontecer isso, porque, mano Cê é louco, gente, o bagulho tá tenso aqui Mas, mano, eu vou em busca de lendários nesse vídeo novamente, mano Hoje eu pego lendários, na moral, hoje eu pego esse lendário, não tem condições não E galera, eu queria pedir pra vocês deixarem aquele like que é muito importante Se você deixou seu like, comenta a hashtag like Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E comenta aí o nome do seu lendário preferido, fechou? Todo mundo comentando, vamos bater a meta de 300 likes nesse vídeo Pra mim ter mais vídeos de like XYZ E lembrando que o canal foi lançou o aplicativo pra Android O aplicativo aí do canal Nele você vai receber todas as notificações de vídeos novos, de lives, de tudo Então, mano, vai no primeiro link da descrição e baixa lá o aplicativo lá na sua Play Store O aplicativo JNCJ, o aplicativo do canal Baixa lá pra Android, fechou? Em breve vai ter pra iOS também, mas por enquanto tem pra Android, tá gente? Então, baixa aí o aplicativo que é muito importante Pra vocês ficarem por dentro de tudo que aconteceu aqui no canal E segue no meu Instagram e no meu Twitter que tá aqui na tela e tá na descrição E vamos lá, galera Mano, tá chovendo aqui, por quê, gente? Por que tá chovendo lava ali? Não sei também, mentira, eu sei Mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Outra coisa, galera, no episódio aí Teve um episódio que eu fui mostrar o inscrito, o JP Estevam E eu esqueci de colocar o desenho dele Então, mano, tá aparecendo aqui na tela agora o desenho desse inscrito, mano Pra quem não sabe, quem quiser aparecer aqui no canto dos inscritos Só vocês mudarem um desenho relacionado à série no meu Twitter ou no meu Instagram Um desenho, uma pixel art e GG, fechou? E o inscrito de hoje é o josephelipe8906 Aqui tá o desenho dele, ele me mandou lá no Instagram Mano, ficou top, muito obrigado mesmo por você ter mandado seu desenho E, mano, galera, lembra seu desenho aí da série que é nóis, fechou? Outra coisa que tem aqui, mano, é um presente Gente, para ajudar no treinamento Só que ninguém falou quem é Para ajudar no treinamento Mano, quem foi que deixou esse presente? Vocês sabem quem deixou esse presente pra mim, mano? Não tem pessoa falando Comenta aí quem foi que deixou esse presente aí Quem foi que colocou esse pacotão aqui pra ajudar a gente no treinamento Já já eu vou abrir, mano Eu vou deixar vocês ansiosos, assim como eu também tô ansioso Mas antes eu queria mostrar pra vocês como tá a nossa vila, mano Olha isso Tá todo mundo tá reformando a vila, mano A gente tá todo mundo reformando aqui a vila Eu vou começar a reformar minha casa, tá? Se vocês querem que eu faça em vídeo ou em off Comenta aí se vocês querem que eu reforme minha casa em vídeo ou em off Se pau, eu faço até em vídeo, mano Olha isso Olha como tá ficando a nossa vila Olha que top, galera Olha Ali é a casa do Montalvão, mano O Montalvão fez em cima da minha cobertura Ele tá na casa dele Ele fez, mano, não tô morando na cobertura Não é porque o Montalvão roubou minha cobertura Gente, tô bem triste Mas beleza, né? Fazer o quê, né, mano? Olha isso Vai lá a casa do Montalvão Depois a minha Eu acho que ali depois eu loop E embaixo tá o AJ E olha só como tá aqui, mano Todo mundo faz O Mike tá fazendo também Reformando aqui Olha isso Reformando toda a vila Ali tá a casa do Mike Mano, tá top, mano Na série, mano Merece seu like Que é muito importante Então todo mundo deixa aquele likezão aí E, mano, vamos descer aqui no nosso táxi E, mano, vamos lá em cima Agora ver aquele presente, mano Vamos ver aquele presentão aí Mano, o que vocês acham que tem naquele presente? Comenta aí o que vocês acham, mano Todo mundo comenta lá Não vale roubar, tá? Vai lá Comenta aí o que vocês acham que tem naquele presente Não vale chegar aí E ver o vídeo depois E falar não, tá, gente? Tem que falar o que realmente tem lá, mano O bagulho é assim, tá ligado? Então vamos lá Vamos subir Vamos botar aquele pacote de presentes Que eu tô ansioso pra ver, mano Imagina Tem lá um milhão de reais Nisso Aí vai fazendo meu treinamento Enfim, vou ficar milionário Tá ligado? Vamos lá É um É dois É três E já Ô, louco A caixinha abre Uou Expert Au Pra que serve isso? Que top, mano Dá pra quebrar as caixinhas? Não Dá pra quebrar Deixa eu ver se dá pra quebrar a caixinha Eu quero quebrar a caixinha Ah, mano Eu pensei que ela tropava Mas, mano Obrigado quem deixou esse presente aqui pra mim Eu vou trocar aqui Porque tá no meio da minha casa, tá, gente? Mas, mano, é nóis Porque eu acho que vai ter coisas boas E os inscritos Mas, mano, muito obrigado A quem deixou isso aqui, mano Pra mim Comenta aí, gente Quem foi que deixou, mano Porque eu vou retribuir Vou dar um presentão pra eles Depois também E, mano Eu acho que isso aqui A gente coloca Não Não, também Não É Não Será que aqui Não Não É Não sei como é que eu uso isso aqui, não, gente Será que eu clicar? Um Tá falando que tá um Ah, se pra isso aqui Eu acho que com ele Eu pego Eu aumento o nível De todos os meus pokémons Na batalha Assim, pá Pera aí Vamos tentar aqui Eu vou batalhar Ai Vou batalhar com esse pokémon aqui Com o táxi não, né, mano Pokémon Tá, vou botar meu Pablo Vittar aqui E eu vou matar, mano Vamos matar aqui Eu acho que todos os pokémons ganham Ganham XP Quando eu mato, né, ó Táxi É, realmente é isso Caraca Que top Pela primeira vez Nessa série Eu descubro pra que serve um item, mano Sobe Ou não, né Subiu só do táxi Do Pablo Vittar Não sei, gente Porque eu acabo usando Não sei pra que serve esse item, não Mas comenta aí O que eu posso fazer com esse item, gente Por favor, tá Pra me descobrir O que é que acontece nesse item aí O que é que esse item faz Ih, mano Deixa eu matar esse búfalo aqui Pera Vamos lá Tô esperando, mano Tô esperando Ah, não Isso aqui tem bugado Mas não bugou, não Ah, vamos lá GG Top, mano Tamo junto Mano, obrigado aí Que me deu esse item Que eu não sei pra que serve ainda Mas eu sei que vocês vão comentar Pra que serve esse item Só aí, meu filho E é nóis Fechou? Bom, galera Agora o que é que eu vou fazer Vamos fazer o seguinte, mano Agora a gente vai começar A nossa jornada Em busca de lendários Dessa vez Eu não vou matar a lendária, gente Sério Sabe por que eu não vou matar a lendária dessa vez? Porque eu não vou matar a lendária dessa vez Tá ligado? Eu vou pra cima, mano Vou ficar Ah, tipo Fraude, tá ligado? Hoje eu vou com calma Na maciota E tal Pra tal Eu vou ver se lá em cima Na casa do Montalvão Tem Pokébola Dessa noturna Porque lá ele fez Vamos ver se ele já tem pronto aqui Que depois Eu vou subir até demais, né? Que depois Eu vou lá e faço Só pra gente dar uma adiantada aqui, tá, gente? Relaxa que Pokébola Outra bola Então, assim, tudo Depois que eu pego aqui Eu refaço E deu pro Montalvão Dou pra galera Tudo certo, tá, gente? Realmente Por aqui tem muitas, tá? Deixa eu pegar um pouco disso aqui Tem que precisar de ferro, né? Eu juro que eu não tô Trava de Pokébola do amor Ih, rapaz, ô louco Vamos ver se tem pronto aqui nos baú Para construções Ó, tem tempo pra construir aqui A gente já aproveita Já daquela vela construída Produção de pedra, produção de pedra de evolução Pra todo mundo aí Eu suspeito de alguém, gente? Eu suspeito de uma pessoa aí Eu suspeito de uma pessoa aí Tá, não serve Quem será? Eu suspeito Mas beleza Não sei se foi essa pessoa Mas beleza, gente? Já vamos buscar Nossa lendária agora E heróis Vamos dar uma explorada aqui Não vão Eu vou Oh, não Sério, vocês estão me pedindo muito O Opa Tá Então eu vou tentar encontrar o Opa E, mano, vou tentar encontrar novamente, né? Porque na outra eu matei, mano Sério Eu tô ficando muito triste Em relação a isso Eu tô matando tudo que é lendário, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Eu tô ficando bem triste Meu Deus, tá Vamos lá Vamos chegar aqui no deserto, gente E vamos ver se a gente já encontra um Opa aí Opa, Opa, Opa Tá ligado? Soltar aquele funk pesadão Mas é nóis Vamos lá no deserto, gente É, galera Cheguei aqui no deserto, mano Tamo como? Tamo no deserto Igual, tá ligado? Tamo tipo bala No bagulho Só bora, tá ligado? Vamos ver se a gente encontra Vê se spawna Pra o mesmo lendário aqui Vamos ver se a gente encontra esse Opa aí Que, mano, vocês tão pedindo demais Pra me pegar esse Opa Meu Deus do céu Pega o Opa E também, gente Eu vou continuar a minha jornada Em busca do Mewtwo Sim, gente É, o Mewtwo Que eu matei o Mew Eu matei o Mew, gente Mano Que tempo é pessoal Ó, gente, eu juro Passei umas duas ou três horas Procurando aquele Mew Tá E eu acabei Quando encontro Eu mato Mano, eu sou a pessoa mais arrasada Do planeta Terra Vocês não tão ligado Vocês devem estar pensando Mano, não é zoeira Não, não aconteceu isso Mano, gente É verdade, tá? É a mais pura verdade Desse planeta Terra Tá Eu espero que encontre o lendário Porque, mano Eu vou continuar com o título De assassino de lendários E é triste, né, gente? Um título de assassino de lendários Porque, imagina Chegar no confronto E assassino de lendários Chegou É, realmente É uma coisa boa, né? Porque, tipo assim Chegar no confronto A galera Ó, assassino de lendários Chegou Não vai ficar um perto de mim, mano Ou Realmente Não vai ficar um Pokémon Meu perto de mim, né? Porque Vai matar tudo Vamos batalhar com esse Esse treinador Pokémon aqui E, pelo visto, mano Hoje não tá pra lendário não, tá, gente? Hoje não tá pra lendário não Mais suave, né? Ahn Eu vou Usar meu Pabllo Vittar Não, vou usar meu Blazic, velho Ai, mas Meti a mão no meu microfone Mas, beleza Tranquilo, tá, gente? Vai, Washington Chama Isso Vamos lá Vamos botar uma Mega Evolution Aqui Vamos dar um ataque voador Nesse cara E olha só Que top, mano Eu acho muito top Quando ele tá se transformando Com a Mega Evolution Quer muito zícado Ô, louco, mano Dá um estourão, tá ligado? Tipo Bum E, ô, louco Ô, moça Matou o bicho Não tapa, tá ligado? Cara É, realmente Aquele Aquele item que eu ganhei Ele upa todos os meus Pokémon Todos os meus Pokémon Que Que eu Que Tipo assim Que tiveram Nos meus bagulhinhos Todos eles ganham XP Olha isso Gostei, mano Que top Agora Mano, eu tenho o melhor item Esse pá Agora, mano Eu vou ficar com o melhor item Vou upar meus Pokémon Tudo The Flash The Bash The Very Crazy Tá ligado? O que é? Hiratos Tá Nossa, vamos matar ele também Vai Mega Evolution não Vou dar um Um Brave Build aqui Olha isso Todos os meus Pokémon Ganhando Mano Na moral Quem me deu esse item Eu sou fã Tá Hidropup Eu vou trocar por isso aqui E GG Galera Mano, eu tava ficando muito forte Mas galera Infelizmente a gente encontrou uma lendária nesse vídeo Mas é isso Espero que vocês tenham curtido A gente ganhou um item OP Muito obrigado a quem me deu esse item Eu tô muito feliz Porque agora meu time Vai ficar OP Pesaço, mano E aí galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo E deixe de som Lembrando que a série é todos os dias Lembra de baixar o aplicativo pra Android aí do canal Fechou? Pra você receber todos os vídeos A notificação em tempo real Quando sair o vídeo você recebe notificação Quando tiver live você recebe notificação E lá também vai ter uma aba das minhas redes sociais Tem muita coisa legal no aplicativo Então baixa lá E é nóis Fechou? Quem baixar me manda um print no meu Twitter No meu Instagram Que eu vou estar no RT E vou estar seguindo você Fechou? É isso Agora valeu Falou E fui! Fui!